Na passadinha, vamos lá? 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Beleza, vou fazer outra vez, vacilei aqui E o dedo de lado é esse mesmo? Isso aí, isso aí Vamos lá, de novo, então, aguenta aí, de novo Beleza Vai ser a boa essa daí 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4 Amém. 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 Amém.